E aí, meu docinho, beleza? Então, sem enrolação, se você não viu o vídeo anterior que a gente subiu aqui na superfície de novo, matamos os nazis, clica no card aí. Olha só! Ih, é uma máscara? Ai! Tá, se você não viu, clica no card porque a gente parou aqui e vamos entrar. Eu taquei a faquinha justamente pra eles não verem a gente. O cara não morre. Vamos aí que a gente já vai explorar. Porra, desgraça. A gente não acabou de trocar o filtro? Por que esse porra tá respirando desse jeito? Tá, esses até... Esses eu até entendo de não morrer tão rápido porque... Eles tem a armadura lá. Ok. Vamos dar mais... Ó, a gente veio de lá. Só que isso aqui tá parecendo muito da onde a gente veio. Tá igualzinho a parte do mapa onde a gente subiu, ó. Ó, tem o carro ali... Só que do lado inverso. Acho que deu pra entender, né? Essa arma é boa. Vou ficar com ela. Não, ninguém viu ele. Fica quieto aí. Tá igualzinho. Não, nada. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto aí. O que vai ser? 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 Troca o filtro. Vamos trocar então. É a mesma arma. Só que essa tem aquela mira. Eu não sei por que ele está respirando assim, velho. Tem que trocar duas vezes. Eles estão falando de ali de cima. Estão olhando ali de cima. Eles escutam o barulho da gente. Não vou abrir essa porta agora. Morreu. Vamos olhar para ele. Você vai encontrar algum lugar. Tá. Então o que a gente vai fazer? Vamos terminar de explorar esse lado aqui. Que a gente não viu tudo. Aqui a gente acha uma nota, né? Aparentemente não tem nada. Vamos lá. E essa porta aqui? Tá, essa porta não abre. Tá, vamos parar de enrolar. Vamos ver o que a gente vai ter. Ai. Ó. O cara vai vir correndo. Eu vou tacar a faquinha. Já que não morreu com a faquinha, morreu com um tiro. A gente tem que ir com cuidado aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Morto Ok All clear All clear Eita A gente poderia Ei Tá, ele tá aqui em cima Tá, já percebi isso O monstro tá ali em cima O monstro tá ali em cima A gente vai ter que matar ele Se eu descer aqui Eu caio aonde Não sei Será que eu desço O que que tem aqui Vamos descer, vai Just in case Eita Essa arma é bem mais potente Eu não imaginei que se a gente descesse aqui A gente não ia poder Eu achei que ia dar pra gente subir lá de novo Aparentemente não dá mais Morre, velho Eita Vamos dar uma vasculhada aqui A gente dá a volta e sobe de novo, né Mas não dá pra subir Então eu acho que foi mais uma das escolhas Tipo, você vai escolher subir e matar o bicho Ou você vai Você vai querer ir por baixo E matar os nazi Bom, o que temos aqui Muita bonitão É disso que o pai gosta Não morreu? Ah, morreu Então bem, eu poderia Aí, mas O que que será que teria acontecido Se a gente tivesse ido por cima A gente A gente teria evitado De Lutar com esses aqui E gastar menos munição Será? Esse tá puto Tá puto Você viu que ele olhou pela lateral assim? Da hora Essa arma aqui, ela melhora Por causa do negocinho na frente ali Dá pra ver Que tem as bolinhas Eu acho que ela dá mais pressão E acaba dando mais dano Eu acho É o que aparenta, pelo menos Dá uma limpada aqui Bom, vamos abrir Ah, legal Ah, tá Eu ia falar A gente ia poder subir, mas Não pode não Pô, a gente trocou o filtro E mesmo assim Ele continua respirando desse jeito Tá, para com essa música Calma Ah, então essas munições de pistola A gente pega E a gente pode vender Nossa, parece que fica mais macabro ainda Sem música, né A música já é ruim Eu acho que é o hino nacional Da Alemanha Ou algo do tipo Eu sei que o jogo tá escuro Pra vocês Mas não tem muito o que eu possa fazer Pra mim tá escuro também Mas como eu tô com a luz acesa E tal Não fica tanto assim Mas pra quem vê no celular Eu sei que fica muito escuro Mas não tem muito o que eu possa fazer Tá bom A gente já olhou tudo aqui Só nos resta Ir avante Ó uma máscara Dá pra pegar essa máscara? Não É, então vamos lá, boys Vou trocar o filtro só Ah, eu acho que ele tirou um filtro Pra colocar outro Acho que é isso Agora não sei se é pra gente Descer Calma Vamos descer pra ver Se tem alguma coisa aqui Não Não é pra descer Tá Ai Ah, eles mataram um aqui Então vamos Vamos com calma Esse é o único caminho Que tem pra gente passar A gente tá passando bem no meio deles Boa Vamos por baixo E agora? A gente vai matar esses nazis? Porra, eles tão atirando na gente também Que Os caras atiram em mim? Os caras tão mais Tão mais preocupados em atirar Se ferrar, rapaz Se ferrar, rapaz Desgraça I'm hit Ó Aqui, ó Era pra tacar a faquinha, na verdade Mas Já que botou fogo, beleza Botou Botou fogo em todo mundo Morre, velho Cacete Minha faquinha, por favor Tá Cadê? Dá uma limpada aqui Aí Calma Corre Eu acho que era isso Que era pra gente fazer Era isso aí Digibois Vamos ver Eu acho que faltou Um diário pra gente pegar Chegamos na estação negra Chegamos na estação negra Era evidente que a estação negra Estava ocupada pelos fascistas Mas Uman tinha dito que iria me esperar lá Eu tinha que arriscar E Uman provavelmente é esse cara que tá aparecendo Espero que sim Agora eu não lembro se esse Uman É o cara lá do começo Ou se ele é um dos mais recentes Que apareceu Vocês lembram? Se vocês lembram Deixa aí nos comentários E Se estiverem gostando dessa série de metrô Deixa aquele seu like E compartilhe o vídeo com os amigos Pra me ajudar na divulgação do canal Então Valeu Até a próxima E É nóis Né?